Chumbo, o que você lembra dessa última semana? O que você fez de mais legal? A gente ficou dessa primeira semana do BBB. Cara, te juro, de todo, a vibe que tem nessa casa é incrível, nunca pensei que fosse ser assim. E festas, curtição, curti bastante, foi muito engraçado, muito legal. Tudo bem, meu mestre deve estar meio triste, que eu não treinei muito, foram só três diazinhos, ou dois e meio. O pior castigo da minha vida foi aquele abacaxi, de verdade. Mas eu aprendi muito com ele, eu nunca pensei que eu consegui ficar vivo dentro dele. No primeiro dia eu tava pronto pra surtar aquela cabeça, eu tava louco pra jogar em algum lugar, mas consegui me segurar. O que que ele deu? Era um dos alvos, mas foi muito aprendizado. E pra mim, eu só tô grato e muito feliz de estar aqui e ter conhecido essas pessoas maravilhosas aqui. Vocês repararam que nesse papo nosso aqui a gente não falou nem uma vez em maquiagem, em tutorial, em ondas gigante? A avaliação é todinha aí dentro. É agora que a gente tá conhecendo vocês, cada segundo. Tá muito legal de assistir. Vamos ao resultado. Quem sai do Big Brother Brasil hoje é o chumbo. Quem sai do Big Brother Brasil hoje é o chumbo. Vamos chamar. Obrigado. Vamos lá, vamos lá, tá esperando, viu? Vai lançar com a arena. Vai deixar. Tô esperando pra você, viu? Vai pra Nazaré, tô assistindo. Nazaré. Ai, meu, não trago. Tá demais. Abusão. Ai, pai. Relaxa, tá? Você cuida na casa. Cuidem dele, tá? Cuidem dele. Continua sendo assim, não é tão medo do cara. Tô te perdoando. Não faz isso, gente, por favor. Obrigado por tudo, tá? Amo todos vocês. Ei, tá vendo? Caralho, chumbo. Valeu, valeu. Ai, caralho. Bate essa cabeça. Vamos, vamos, abraça. Bate no mundo essa cabeça, tá? Bate no mundo essa cabeça. Vai no topo. Não importa quantos dias for, sua vibe não vai deixar de ser sentido aqui dentro. A gente vai te sentir todo dia, velho. A gente vai te sentir todo dia, mano. Não, vai lugar vou tá com um tempo, né? Não se esquece do cachorro rio não! Boa, boa. Boa! Boa, boa! Boa, boa! Aplausos